Sexta-feira à noite no calçadão de Juiz de Fora, o que se vê é uma grande movimentação de pedestres, ambulantes e camelôs. A Rua Alfeld vira um verdadeiro palco de produção cultural, onde muitos vão para se divertir, enquanto outros querem apenas garantir mais um dia de sustento. Nós não estamos falando dos camelôs, artesãos e ambulantes. Estamos falando dos catadores de lixo. Pessoas que passam a maior parte do dia despercebidas recolhendo o lixo nas ruas para o sustento de sua família. Quem você vê trabalhando no calçadão quando você passa aqui à noite? Não, os ambulantes, o pessoal que vende brinco, bombom, geralmente são essas pessoas. E os catadores de lixo, você repara neles? Mais tarde, por volta de 10h30, 11h. Mas não é sempre não, é mais difícil. Enquanto para muitos o trabalho termina, para outros está só começando. Isso não é uma questão de opção. É a minha necessidade, porque eu não pensava em catar lixo nunca, porque eu era casada, tinha uma vida muito boa e o destino da vida eu vim catar lixo. Na correria do dia a dia, poucos enxergam os catadores de papel, mas ainda assim existem pessoas que percebem o valor desse tipo de trabalho. Eu acho muito louvável o trabalho do catador de papel, ou melhor, dizendo assim, eles fazem uma limpeza na cidade, procuram ganhar o seu pão de cada dia. Eu acho um trabalho digno, bonito, muito embora eu acredite, acredito eu, que deveriam ter mais apoio das autoridades, as pessoas que podem fazer alguma coisa para eles. Os lojistas contribuem separando e entregando o lixo aos catadores. Seu Francisco trabalha há 5 anos no calçadão como catador e tem um ponto fixo em frente a uma loja para recolher seu material. Olha lá, tá vendo? Eu ganho disso, porque emprego eu não vou ter mesmo, mas não vou. Joga aí cara, não vou ter emprego mesmo. Se eu não trabalhar assim, não vou ter. Ser catador de lixo é uma profissão difícil. Não existe glamour, poucos reconhecem sua importância, muitos discriminam, mas é deste trabalho que sai o sustento de muitas famílias. O catador que não tem vício, que ele não rouba, ele não usa droga, ele não bebe e não fuma, ele tem uma vida digna assim, por que não? Em meio a correria do dia a dia, encontra-se uma enorme diversidade. Enquanto algumas pessoas estão trabalhando ou estudando, outras estão se divertindo ou apenas passando por ali. É esse misto de variedade e energia que caracteriza o calçadão da rua Alfred em Juiz de Fora. Mas, por incrível que pareça, é justamente entre a correria e a agitação que muitas pessoas conseguem um pouco de relaxamento do corpo e paz no espírito. Aqui mesmo, no calçadão, existe uma alternativa para aliviar o estresse. Há 10 anos, essa escola de yoga foi formada com a intenção de aproximar as pessoas dessa prática antes desconhecida. O que ninguém imaginava é que este espaço caracterizaria um contraste de ambientes no centro de Juiz de Fora. O que é a meditação para você? A meditação é você acalmar as inquietações da mente, as turbulências mentais, é trazer atenção para você mesmo. O objetivo de unir o corpo e a mente, o ser humano como um todo. Quais são os benefícios da meditação? Bom, hoje se fala muito em doenças psicossomáticas. São as doenças da mente que afetam o corpo, as doenças emocionais que afetam o corpo. Então, diminui a ansiedade, diminui o estresse, insônia. O indivíduo passa a ter mais consciência dele mesmo. Entrar mais em contato com ele mesmo. Quais os benefícios que a meditação trouxe? Para mim? Para a minha vida eu fiquei mais calmo, ela me deixa mais introspectivo, eu fico bem comigo mesmo e consequentemente eu vou ficar bem com os outros também. É um choque às vezes a gente sair aqui da sala, um ambiente todo tranquilo, relaxado e você chega lá embaixo no calçadão assim, é realmente um choque. Às vezes quando está num horário de muita agitação no calçadão eu fico meio perdida assim, porque é muito diferente da proposta do que a gente vê aqui dentro acontecendo. Descendo ou subindo a rua Alphard, todos têm a mesma impressão, de que estão transitando no coração de Juiz de Fora. O calçadão tem um movimentado comércio a céu aberto, composto pelas inúmeras galerias que a cidade possui. E também é o local onde os artesãos mostram seus trabalhos. Quando a noite cai e o comércio local está fechando as portas, eles entram em cena, mostrando que através da arte é possível ganhar dinheiro. Eu escolhi aqui porque sempre gostei de artesanato e eu já trabalho no calçadão há 10 anos. E eu adoro meu trabalho, porque eu faço com muito amor, é a minha fonte de renda, né? Como em qualquer trabalho, os artesãos também enfrentam algumas dificuldades. E foi pensando nisso que eles criaram sua própria associação, uma iniciativa para defender os direitos e informar os deveres aos associados. A associação foi criada aqui devido à prefeitura que sempre quis tirar a gente daqui, né? E uma associação, ela tem mais peso em qualquer reivindicações que a gente for fazer lá dentro. Por isso que nós criamos a associação aqui no calçadão. Ela existe, a gente sempre tentou organizar isso aqui. A realidade, nós que estamos correndo atrás, a gente nunca teve apoio de prefeitura, não, entendeu? E agora que provavelmente será feita uma padronização das barracas, somos nós que vamos dar as barracas, porque a prefeitura falou que não pode arcar com isso. Isso porque a gente quer, sempre quisemos organizar isso aqui, entendeu? Então a gente vai bancar as barracas, quem não pode, o dinheiro da associação vai bancar para as pessoas que não podem. Depois aqueles que pagaram, a associação vai devolver o dinheiro, por isso que a gente recada o dinheiro todo mês, entendeu? Para investir aqui no pessoal. Quando a gente faz parte de uma associação, a associação traz vários benefícios. A gente paga ela, mas a gente ganha o dobro em troca, porque a organização de uma feira é importante. Não só as pessoas que fazem parte da associação expõem seus trabalhos no calçadão. Artistas itinerantes e comerciantes de produtos variados também usam a rua Alfred para vender suas mercadorias. Nós não somos daqui, a maioria é itinerante, somos viajantes e a gente segue uma filosofia diferente desse povo que faz parte da cooperativa, dos artesões, que a maioria não é artesão realmente, né? Eles compram coisas, peças, montam, fazem montagem, não é totalmente artesanal. No calçadão da rua Alfred, após as sete da noite, a correria dá lugar ao happy hour. Aproveitamos a hora da cerveja para descobrir quem foi o alemão que ostenta o nome de uma das ruas mais importantes da cidade. Consta em relatos que no alto do Morro do Cristo, o alemão Henrique Alfred manifestou-se a Dom Pedro II que a antiga rua Califórnia passaria a se chamar Rua Dom Pedro II. O imperador retrucou. Não, de agora em diante, a rua passará a se chamar Rua Alfred. Mas será que a turma da cerveja sabe quem foi o alemão que dá nome à rua? Não sei. Pô, você me apertou, hein? É Henrique Alfred? Nossa senhora. Não lembro não. Ah, não sei. Não sei não, colega. Teve quem ligou do celular para pedir ajuda e até quem arriscasse e acertasse. Ah, um das famílias tradicionais de Juiz Fora, um dos fundadores, né? Os, vamos dizer, os patriarcas de Juiz Fora, né? A pesquisadora Rita Couto tira a dúvida. Ela e o historiador Roberto Dille pretendem lançar em breve a biografia de Henrique Alfred. São mais de 700 páginas sobre a vida do alemão. Henrique Alfred tinha formação como engenheiro, como mineralogista. Ele vem para o Brasil para trabalhar nas mineradoras. Logo pouco tempo depois ele foi contratado pelo imperador para abrir a estrada do Paraibuna, que ligaria Ouro Preto até o registro do Paraibuna, até bem próximo do Rio de Janeiro. Ele foi também, e por isso, pela abertura dessa estrada, ele é considerado o fundador de Juiz de Fora, porque quando ele vem chegando na nossa região, ele abre uma grande reta, que é hoje a Avenida Rio Branco, e ele desenvolve um grande núcleo populacional. Rita também fala da importância de se ter o nome eternizado em uma rua. Na verdade, eu acredito que a importância não seja apenas para a família, mas também para a própria cidade. Porque, ao se dar um nome, ao fazer uma homenagem a uma pessoa, dar o nome de uma rua, de um prédio, de uma praça, dizer que aquela pessoa teve algum papel importante, fundamental naquilo ali. Além da rua, outros pontos da cidade levam o nome da família. Com um século e meio de história alemã em Juiz de Fora, Henrique Alfred foi um dos personagens mais importantes. E aí 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 E aí